O Episódio Amfíbio do Pantufo apresenta O Repórter na Rua Ouvintes do emissor Amfíbio do Pantufo, a todos boa tarde. Encontramos-nos num posto móvel do exterior, percorrendo as diversas ruas desta grandiosa cidade, a fim de toparmos alguma coisa que seja digna de nota, para podermos levar tal acontecimento ao facto até a vossa casa. Ouvintes, num café situado bem à nossa frente, estamos a ver uma personagem que os nossos ouvintes com certeza se lembram. Trata-se de Mr. John da Purificação Smith, aquele turista americano que desembarcou nesta ilha há cerca de 15 dias. Pois bem, nós vamos abordá-lo. Mr. John, como tem passado? Oh, very well, very well. E você, estimado a locutora do Amfíbio do Pantufo? Eu, otimamente, pois em Santo Mé, as pessoas de uma maneira geral andam sempre bem dispostas, como terá com certeza notado a Ilha Alegre, e essa alegria traduz-se em todas as pessoas. Oh, yes, yes. Pois, Mr., com certeza que já está apto a confiar-nos as suas impressões sobre esta ilha. Sim, sim, estimado a locutora, me estará à sua inteira disposição. Qual o local que o mais impressionou na cidade de Santo Mé? Oh, the touristic city of Micoló. There are good hotels, bangalows, snack bars, dancing, grandos planos, maquetas, and topic coqueiros. Com certeza. E no capítulo económico, qual a sua impressão com que ficou? Oh, gostei muito de vila industrial de neves, grandes fábricas, muita smog, poluição ali, sentir muita. Oh, de peixinhos. Quando o navio tem que abasteir fábrica de vinhas, apanhar grandes bebedeiras. Tem mais alguma coisa especial para os nossos ouvintes? Oh, yes, in my roteiro. This roteiro foi-me dado por Embaixada Portuguesa in my county, New York. Não trazer que em Santo Mé haver museu. Ah, desculpe, deve-se estar enganado, pois em Santo Mé não existe qualquer museu. Existir, existir, de museu houve imprensa nacional, and in todas as vilas existiram little, pequeno museu telefónico. Ser very beautiful. Outra coisa que me ter impressionado foi de Náutico Salina. Ah, Salinas, pois Salinas, pensa-se realmente construir Salinas em Santo Mé, mas naturalmente que se quer referida ao clube náutico, à piscina, não é verdade? Não, não, não ser piscina, ser Salina. Me descobrir que a água ser salgada. E como girls and mistas que passear por lá não nadar, namorar, achar com bola na cabeça das outras pessoas. Me pensar que a água ser para evaporar e fazer sol. But in another day, in the wireless, oh, no, no, in the telefonia, me ouvir anunciar grande competição de natação. Me ir lá e descobrir que não ser natação, mas sim natacinha. Porque apenas oito nadadoras tomar parte durante 15 minutos, me pensar que melhor termos ser competição de natacinha. E o Mr. John tem algo mais que nos quer contar, sobre algum aspecto curioso que tenha observado nas suas deambulâncias por esta ilha? Oh, yes, yes. Olha, me ter ido no futebol, me ter ouvido um compinho gritar golo, me então gritar também golo. Então, me descobrir que golo ser palavra é muito feia, porque uma sujeita verdade ter posto-me fora do estádio. Se calhar ele era do clube, que estava a perder. But, me não ter mais tempo para conversar com você. Você ser boa com pincha, mas me ter ouvido dizer que um navegador solitário que gosta de ser alpinista, tentar subir com grande. Ora, como me gostar de bater todos os recordes, me vai tentar subir com grande primeiro do que ele. Bye, bye. E Mr. John, encontras-se vidamente preparado para uma empresa de tamanha envergadura? Yes, yes. Me ter ido aí numa casa que vender tudo, desde pregos até tecidos riscados, relógios. Me ter comprado muitas pregas, muitas cordas, e então me também comprar uma martela, e me tentar, e agora subir com grande a martelada. Não acha isso demasiado arriscado? Não, não, porque já me dizer que outro navegador chegou lá, navegou muito, caiu, mas continuou vivo. Pois, Mr. John, tivemos imenso prazer em registrar as suas amáveis palavras, e cá o guardamos para uma próxima oportunidade. O texto foi de Lima Rocha, Carlos Cardoso e Aníbal Rodrigues. Locução de Maria de Deus, Luís Costa e Jorge Marcas. Sonorização e montagem de Lázaro Castro. Até ao próximo. Panorama de São Tomé e Príncipe. Música Panorama de São Tomé e Príncipe. 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 Panorama de São Tomé e Príncipe.